E aí manos, eu sou o Hudson Xavier e esse Realizando Sonhos vai ser diferente demais mano, já é o episódio 4 e dessa vez a gente vai reformar uma bike. Ontem a gente conheceu o Pedrinho que estava andando aqui na frente da loja, empinando sem freio, como você pode ver na imagem de segurança da própria loja. E nós falamos pra ele vir aqui no dia seguinte que a gente daria pra ele um par de freio usado, quando na verdade a gente vai reformar a bike dele inteira. Então já deixa o like, meta de 100 mil likes, se não é inscrito no canal já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada. É nóis! E aí? Você tá com ele? Nossa bike seria o que? O outro jogador falou que ia colocar o... Chega aí, vamos ver. E o que que ele falou? E o cara deixou os pés ali, que ele não ia usar, mas ele falou que ia colocar pra mim. Ah... Ah, mas você conhece o canal? Você assiste os vídeos? Assistiu depois e pegou o adesivo? Limita o adesivo, eu vou ver. Ah, entendi qual o seu nome? Pedro. Como? Pedro, já disse Pedro. Ah, que eu vou confirmar lá, que eu não tô sabendo de nada. Não. Pera aí que eu vou lá ver pra você. É Pedro, né? É. Mano, eu tô aqui onde tem o mezanino da loja. O menor tá muito impaciente, ele tá andando em círculo assim, mano. Tipo, inquieto mesmo. Ô menor, eu olhei, eu confirmei lá dentro com o Lucas, com o funcionário lá. Ele falou que não tá sabendo de nada. Você lembra o nome de quem você falou? Quem você conversou? Qual o nome? De qual o nome, você não sabe? Porque eu fui... Acho que tem o outro que era o pai dele. Ah, o dono dessa bike e o pai dele. Acho que é o Hudson e o Edmilson. Eu acho que são eles. Vou ver se eu consigo falar com ele lá. Quem falou comigo são de óculos. O de óculos. Três dois pacos e ele não responde o WhatsApp. Mó cota, acho que tá sem internet lá. Ó, a gente tá aqui na mecânica e dá pra ver a loja. Ele abaixou ali, ó. Ele sentou ali, ó. Tá mexendo, tá vendo as peças. Tadinho. Ó lá, inquieto, pai. Vai pra lá, vem pra cá. Olha a minha bike. O Antônio já falou duas vezes que não sabe o que que é. Alguns minutos depois, olha lá. Ele sentou, coitado, na frente da loja. Já deve tá sem esperança nenhuma, já. Vamos lá. Quem tá querendo falar comigo? Chega aí. Cadê a bike? E aí? Tá triste, é? Tristão. Falou com sua mãe? Que ia vir na loja? Ela falou o quê? Ela deixou? Ela também acordou. Foi? Por isso que você chegou cedo, né? Aí sim. Nós falamos que era pra você chegar às dez, chegou às nove e... Você falou pra ela que eu falei que é muito perigoso você ficar andando com a bike aí pelas avenidas aí, do jeito que ela tá? Aí ela falou, pode ir lá. Foi? Então, ó, o meu manete, ó. Pelo menos um lado. É novo, pelo menos, ó. Mas é um lado só. Com essa ou com essa você freou o freio traseiro? Você já teve freio na bike? Já esquerda. Você não sabe qual lado que é. Você nunca teve freio na bike, né? Põe aqui, ó. Porque esse é dianteiro, mas você põe aqui na traseira pra você dar grau. Tá torta aqui também, ó. Nossa, olha como tá. Coitado, você bateu a perna aqui, ó. Manda um grau lá pra você ver. Pode ser, Menor? Ó, vai ficar fácil. Você viu lá o canal ou não? Não viu ainda. Não deu tempo que você não tem internet, né? Deixa eu pôr em você, Menor. Por que você falou que não deu pra ver mesmo? Os vídeos? É fechado em dia de sábado e domingo. É lan house? É na lan house, você vê? Ah, entendi. Mas é gratuito ou tem que pagar? Pode ir girar. Ah, tá. Telecentro. Ah, telecentro. Ah, tá. Aí você só vê pela internet quando você tem acesso ao telecentro. Vai ficar da hora, hein, Menor? Aí depois você já assiste lá você, né? Ó, vai aparecer no vídeo, hein? E o barulho da baque? Sem freio, mano. Pode ir o máximo que você conseguir. Aê. Top, hein? Tá andando muito. E como para a baque? Ixi, o chinelo gasta tudo. Tô pegando o pezinho. Como? Ah, no pedal no chão? Aê. Vamos lá, pôr o freio? Você é zica mesmo no grau, hein, mano? Imagina com o freio. Se você tiver um freio aí, você vai desenrolar mais ainda, mano. É que ele já aprendeu sem freio. Você tem quantos anos? Dez. E aprendeu com quantos grau? Oito. Com oito anos você já dava grau sem freio? Zica, hein? Vamos lá, pôr o freio? Vamos, aí você vai ter que esperar um pouco, né, até pôr o freio. Eu vou pôr o freio, enquanto você tira aí a... Aham, eu tiro aqui pra você. Agora não pôr o freio. Olha como tá preso o guidão. Com a câmera, porque o guidão é mais fino do que a mesa. Olha o banco, não tem espuma mais, ó. O pneu, nem que tá careca, não, né? Era de cravo. Pedal. Um é de um lado é um, do outro é outro. E o garfo torto, ó. Tem um garfo torto também, olha aqui, a frente. Olha, muito torto. Parece até que tá ao contrário. E nem vou falar dessa manopla, né? Porque é melhor ficar no guidão do que ter essa manopla. Parece um ferro. Aí, mano, vai começar a montar a bike dele, aí eu vou lá na loja, porque ele tá lá esperando. Vou ficar pesando na dele, vou ficar enchendo o saco lá pra ver a reação dele, se ele tá empolgado e tal. Tá fazendo o que aí? Tiago, manda um grau com o pé no apoio aí, só pra ele ver. Qualquer... Aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo. Olha lá. Olha lá, viu? Aí, ó. Dá pra você fazer isso? Olha o carro. Valeu, Tiago. Aí dá pra você fazer isso, se tivesse na sua, né? Você ia aprender rapidinho, porque você sabe o outro grau. Você tem vontade de tentar RL? O quê? RL de bike? Nunca tentou. Nunca tentou, porque também não tem freio. Não, eu dou, eu dou, eu dou. Como? Sem freio? Quando eu vou, eu coloco o pé no chão, o pedalo bate aqui, o bike vira. Você sobe sem freio, batendo aqui, assim? Mas não machuca, não? Ah, então com freio você levanta, né? Você falou pra sua mãe que ia ganhar o freio? Ou falou só que ia vir aqui? Fale pra ela. Ela disse o quê? A bolsa. É, mas você não desceu fora da bike, né? Ela mandou você descer fora da bike, mas você desceu e foi pedalando, fala a verdade. Foi. Foi, né? Por isso que a gente tem que colocar freio na sua bike. Você falou que foi atropelado, não foi? Tava parado, o carro tava mais ou menos ali, né? Ai, esse negócio aperta. O carro tava nele ali, você tava parado? Aí não dava pra frear, que não tinha freio, né? Machucou? E machucou? Nossa, é mesmo, até ficou inchado aí, ó. É, tá vendo? Se tivesse de capacete nem machucava, hein? Beleza, vou lá então, espera aí um pouco, tá? Sai do sol aí, vai ali pra loja ali. Você quer água? Então beleza. 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 A loja tá lotada, aí ó que engraçado, ele tá lá no meio, ó. Andando pra lá e pra cá, ó. Não para. Tava aqui na esquerda, agora já tava lá atrás, tava lá fora. Isso que ele nem imagina que a gente vai fazer, ele tá achando que é só colocar um manete, mano. Ei, menor, cheguei. Já viu os vídeos do Portal Novo? Cheguei, vamos ver. Eu também não vi ainda. Tem umas bikes lá, só bike aí pra trocar os manetes, né? Eu não tinha visto ainda, ficou da hora, né? Tá ficando da hora. É aquela ali, é a dele. Olha aí ele. Tira o boné dele. Tá pronto já, a bike. Traz aí já, pai. Só que o freio não ficou tão bom, porque aí teve que inverter o manete, né? Igual eu te falei. Tô sério? Aí era, filho. E parece que é a sua, né? E aí, menor, falei que você quer te dar um manete de freio. O que você achou da bike? Aí era, filho. E aí, agora tá zero? Você achou mesmo que era só o freio que ia colocar? Valeu a pena esperar, então? O que é que você vai falar pra sua mãe agora, quando você chegar aqui, tá na hora de cá? Não sei. Agora ele vai deixar os moleques andar. Não vai deixar os moleques andar, não? Quando a Bé tava parada aqui, ele me ajudou. Você já tinha visto uma corrente igual essa aí? Dá uma olhada nessa corrente. Tá. Fiz corrente de rosa. É grossa? E você viu que ela é colorida? Não pintou não, ela é assim mesmo. Azul. Original de fábrica. Da hora, né? Nunca tinha visto colorida? E agora, o que eu te falei? Olha lá, o pezinho, ó, pra você. Ó, o pezinho pra você poder tentar dar grau agora no... Aí, é isso aí mesmo. E agora, quando seus amigos te chamarem pra ir pra algum lugar e não tiver como ir, aí, ó... Igual agora, você me leva aqui, ó. Né não? Agora eu vou trazer o aí aqui. É. Trazer os moleques pra ver o canal com a gente aqui e andar com a gente, né? Aí sim. Bora andar? Tem que andar, né? Você vai usar o capacete? Se você usar e se incentivar os outros a usarem também, né? Você vai ser exemplo pra eles. Você já é exemplo porque quem é que dá grau com 10 anos? Você acha que um monte de gente não se inspira em você? Tem um monte. Não é não? Fala aí. Com 10 anos. Tem. Ele não é... Não é muito bom, não? É. Então. Percebe esse aqui. Percebe vocês. Ó. Percebe? Aposto que sua mãe vai trabalhar bem mais calma agora se você andar de capacete. Não é não? Não é. Não é não? Você acha que eu não fiquei sabendo que ela fala pra você descer a rua empurrando a bike, você desceu a milhão sem freio, né? Depois também se você conseguir andar de tênis, melhor ainda, ok? Porque o que aconteceu no queixo dele pode acontecer no seu dedão do pé. Você joga bola? Já jogou bola na rua e arrancou o tampão do dedão, já? Então. É assim que faz bike. Ou pior? Vamos lá. Vou filmar. Vamos dar o top. Vamos tentando, que eu sei que é difícil, né? Porque na bike tá diferente. O pra mais baixo aqui é melhor pra cima. Ah, o pra cima é melhor? O que você mais gostou na bike, assim? Os pezinhos, os pneus. É, os pezinhos é bom, né? Porque dá pra fazer várias coisas, né? E agora você falou que dá pra você tentar a RL, olha aí. Isso daqui dá pra fazer a verdade? Aham, você quer ver? Eu faço se você quiser. Qual? Aham. Faz isso. Você duvida? A RL fica assim, ó. Tá, vou fazer. E seu Kaique, sua bike nova? Putz, vai arrumar. Aí ferrou. Aí tem que arrumar de novo. Tá bom. Tá bom. Mas tá ganhando ainda de graça. Aí mano, agora pra fechar com chave de ouro, nós vamos comer um lanche ali com o Pedrinho. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano. Deixa o like, não é não, Pedrinho? Quantos likes, Pedrinho? Cem mil? Cem mil. Cem mil. Você escolheu o quê? É um lanche e um o quê? Refrigerante ou milkshake? Milkshake. E você? Milkshake também. Bem morando. Por tal, o Willi, o Willi, vai aqui como nunca. Obrigado. E aí